Fala, galera! Bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Tamo aqui de volta com mais um... Uncharted Among Thieves. Uncharted 2, né? Uma AK-47. Tá, só tem AK. Parece que alguém chegou antes de nós. É, isso que eu ia falar agora. Não é que a gente tenha mais sorte. Os corpos estão aqui há uns 60 ou 70 anos. Ei, não parece adiantar muito neles, mas pega. Valeu. Mamã, o Lazarevich e o grupo dele devem ter ido para a cidade. Se a gente conseguir voltar para a entrada, a área deve estar limpa. Não, Chloe, vamos atrás da pedra de tamanho. Ok. Temos que deter o Lazarevich. E como é que você planeja fazer isso? Chegar a pedra primeiro, antes dele destruir. Oh, espera um pouquinho. Não me diz que você acredita nessa besteira sobrenatural. Nem sei mais com o que dá para acreditar. Ok. Caso não tenha entendido, aquele homem é um grande maluco. Ele acha que está cumprindo alguma profecia? Que a pedra vai tornar ele... Invencível? Imortal? A gente está aqui no meio de Shambhala e você questiona o que é possível? É, você viu quantos tiros eles meteram naquelas coisas? Tem alguma coisa estranha aqui. Mais uma razão para a gente sair daqui enquanto pode. Eu só estou tentando fazer a coisa certa. E talvez salvar o mundo. Oh, nossa. Escuta, querida. O mundo não está nem aí. Se botar o pescoço para fora, arrisca perder a cabeça. Você mesma disse que queria matar esse cara. Sim, e quero ver ele pagar mais do que você. Mas não é assim que termina. É assim. É assim que termina. Não. Não dessa vez. Vamos. Nós vamos salvar a porcaria. Beleza, vamos... Deixa eu catar tudo que eu posso catar aqui. Porque... Tá, nós temos... Tá, nós temos... Então, beleza. Isso aqui é um tipo de um centro da cidade, né? Vamos olhar dentro disso daqui. Caraca. Caraca, cara. O bicho, ele... Caraca, cara. O bicho, ele... Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Ainda... Vamos lá. 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 Caraca, cara. Essa flecha são... Ótimo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sim Quer vir aqui pra onde que eles entraram É, essa seiva é uma resídua, aquilo é informado pra praças Meu Deus, ai meu Deus, o que é isso? Não é tão assustador Não é tão assustador Não, é pra cá mesmo Não é tão assustador Não é tão assustador Agora sim Vamos lá Tá, vim por aqui Caraca, cara, que viagem Isso deve ter sido um lugar em tanto no passado É, eu não... Vamos por aqui De novo? Não é tão assustador Não é tão assustador Não é tão assustador Talvez não tenham os riscos Não é tão assustador Soldados espalhados por toda parte Afase-se Afase-se Nossa! Droga! Droga! Caraca, na hora que eu consigo pegar a arma, me matam! Fica aqui! Ta-ra! Olha que legal! Forra! Vá igual! Vá igual! Vá igual! Why? Tá na formato! Vá igual! No, no! O que é isso? 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 Pô, podia ter pego um a um né? Caraca, é porque elas começaram a atirar. Caraca, é porque elas começaram a atirar, mas elas começaram a atirar. Caraca, é porque 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 elas começaram a atirar. Vamos usar a carroça. Vamos usar a carroça. Caraca aí. O mais interessante é pegar aquela arma. O mais interessante é pegar aquela arma. Estranada! 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 Nossa! Nossa cara... Nossa cara... Tá louco, cara... Cuidado com os caras de xilindros! Eles não param de ver! Não! 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 Caraca, cara! Cuidado com os caras de xilindros! Eles não param de ver! Não! 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 Caraca, né? Caraca, cara! Os remixes são tão... Tá doido, cara! Tá doido, cara! Não! Tinha uma Rocket aqui! Putz! Eu... suando pra... Vamos sair Rocket mesmo! Agora... A maior parte dos inimigos são... Humanos, então... As pedras devem estar em algum lugar! Vamos tentar subir! Beleza! Esse cara é todo resina! Eu não sei, mas eu acho que a gente não vai... Não vai conseguir destruir a pedra! Beleza! Estamos quase lá! Pelo que eu tô vendo... Parece que... Parece que ele se alimenta da pedra! Ali tá ela! A pedra tinha tamanho! Não acredito que a gente chegou primeiro! Ela é linda! É! Magnífica! Agora a gente destrói ela e some daqui! Tem alguma coisa errada! Como assim? Olha! Ela é parte dessa... Da... Olha lá! Agora o porquê! O que foi? Só pode ser brincadeira! Oh, Nate! O que derriu quando ele faz isso? Nem me fala! Como é que eu não percebi? Percebeu? A pedra não existe na verdade! É resina! A seiva da árvore da vida! Ok, peraí! Eu não entendi nada! É essa árvore? Não! Aquela árvore! Nossa! Olha o tamanho da árvore! Lá tá ele! Lazarevich! Ele tá indo até a árvore! Ah meu Deus! Os dentes pretos! Os dentes pretos daqueles guardas dos cadáveres em Cornel! Eles comeram uma resina e ela mudou todos eles! Você acha que é isso que Lazarevich vai fazer? Você quer mesmo esperar pra descobrir? Que bravo! Muito bem! Flynn? Meu Deus! Oh, Harry! O que foi, meu amigo? Tá triste porque o Lazarento vai ganhar essa? Sinto muito, mas você perdeu! Achei melhor ficar por aqui e esperar vocês pra contar minhas suas vezes. O que você tá falando? O velho Zoran talvez quisesse isso desde o começo. Ele é mais esperto do que parece. Ainda dá pra impedir. Helena! Não! Não! A gente pode ajudar! Foi mal, gata! Isso aqui não é um filme! E você não é a garotinha que regenera o vilão e salva o mundo! Não é assim que funciona! Flynn, escuta aqui! Você... Um presentinho do Lazarevich. Pena que ele tirou o pino. Sai daí! Não! Ah, meu Deus! Helena! Calma! Você vai ficar bem! Vem! A gente vai tirar você daqui! Vamos! Vai atrás do Lazarevich, vai! Sem chance! Vamos! Merda! Deixa que eu fico com ela! Você dá cobertura! Por aqui! Lazarevich! Foda-se, Lazarevich! Foda-se, Lazarevich! Tchau, chico!